Sexta-feira, a noite do Sírio Musical foi embalada por grandes cânticos nas vozes das irmãs pequeninas e do cantor Flávio Vitor Júnior. Após a Santa Missa, o festejo seguiu com os bingos e vendas de comidas típicas. A galerinha jovem se fez mais presente nessa segunda noite. E mais uma noite de Sírio Musical se inicia e eu estou ao lado delas, do Instituto Irmãs Pequeninas e as próprias irmãs pequeninas. Hoje é noite de louvor, de adoração e de muita graça derramada. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Conta pra gente um pouquinho. Vocês prepararam um repertório especial? Como é que vai ser esse show? Olha, vai ser uma bênção, vai ser uma mistura de vários ritmos, de várias músicas, momentos de animação, oração. Enfim, né? Louvar a Jesus e a Virgem Maria. Vamos se apresentar. Seu nome? Irmã Regiane. Olha que cinegrafista vem com a gente. E você? Tereza. Qual o seu nome, irmã? Raquel. E o seu? Alexia. Com vocês agora, irmãs pequeninas no palco do Sírio Musical. E como o mover da noite foi muita alegria, encontramos uma paroquiana que não parou em nenhum momento. O que você está achando do Sírio Musical nessa noite? Na alegria de ser de Deus e de Deus somente. Maravilha. Qual é o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, conta pra gente quais os momentos que te marcaram no Sírio desse ano. Ai, acompanhar Nossa Senhora é tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Você tem uma devoção especial esse ano, uma promessa. Muito, 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 muito. Só tenho a agradecê-la por tudo na minha vida. Agradecer pela vitalidade também. Você tem quantos anos? Eu? É, desculpa perguntar. Tem que falar, tem que falar, tem que falar. Porque eu daria 15 pra tanta energia. Já o cantor Flávio Vitor Júnior cantou pela primeira vez no Sírio Musical e com uma nova roupagem de shows. Ao meu lado, Flávio Vitor Júnior, seja bem-vindo. Que alegria recebê-lo aqui hoje. Que alegria. Terceira vez em Marabá. Estou quase da cidade já. Terceira vez já. Terceira vez. É uma alegria. Como é que está o coração? Tem um repertório especial. A noite vai ser movida por louvor e adoração. Sim, é minha primeira vez aqui lançando o meu show novo, né? Do meu novo DVD. O Fogo Não Se Apagou. Então a gente vai ter muitas músicas aí. Novas músicas também de grandes sucessos. Algumas músicas especiais também pra honrar Nossa Senhora. É uma festa mariana. Então a expectativa tá lá nas alturas. Você já teve o privilégio de participar do Sírio de Nazaré? Não, cara. Acredita? Sério? Ainda não. Nossa Senhora providencia pra esse homem esse momento especial que é único, viu? O Sírio merece ser vivido. Já me convidaram. Vamos ver se ano que vem eu apareço por aqui, se Deus quiser. Não só por aqui, mas em Belém também. Amém, sim. Muita expectativa. Conta pra gente. Preparou assim uma musicazinha só pra gente lançar antes do show aqui nos bastidores? Acho que tem que ser uma mariana, né? Pode ser. Pode ser? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis tem uma advogada? Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu te amo, mãe. Gente, esse é o Flávio Vitor Júnior na tela do SBT pela primeira vez no Sírio Musical. A noite finalizou com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. E aí, seus braços, vai ali, canta, vai! Eu sou a Aláquim, Aláquim. E aí, seus braços, vai ali, canta, vai!